Oi, meninas! Eu sou a Kremlin. Oi, meninos! Eu sou a Kremlin e hoje a gente tá aqui pra fazer 10 coisas que as irmãs gêmeas fazem juntas. E essas coisas são coisas que a gente faz juntas. Entre a gente. Mas, às vezes vocês não fazem ou fazem coisas diferentes. Porque vocês não são gêmeos. Alguns são e outros não. Alguém que são gêmeos também pode fazer diferente. É. Mas a gente vai fazer 10 coisas, né, pra vocês verem o que a gente faz mais ou menos, iguais, juntas. E a gente espera que vocês gostem. E já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo. E não esqueça de ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo do canal. E a gente vai chegar a 1 milhão de inscritos. E também segue a gente nas nossas redes sociais, que é o nosso... Instagram é o nosso... Facebook. Então, onde que é, bebê? Na nossa... Aqui embaixo, na descrição do vídeo. Segue a gente lá, porque a gente vai dar várias coisas sobre a gente e do canal. E se vocês querem ver, nós vamos sair daí. Vê! Ah! Gabi. Gabi. Oi. Eu não tô conseguindo dormir. Nem eu. Vamos ajudar. Vamos. E esses que eu queria, eu vou fazer. Ai, eu vou me juntar. Eu não sei. Não. Vai cair. Pronto, vem. Vem. Oi, linda. Oi. Oi, linda. Agora sim, eu consigo dormir. Eu também. Eu preciso do banheiro, Kimi. Apressa a porta. Ai, peraí. Ai, eu preciso do banheiro. Ai, meu. Ai, meu. Eu tenho aqui, meu. Você agora vai esperar. Ai, Miss Kimi. Não dá pra esperar. Ah, Kevin. Toda vez que eu fiz o banheiro, você também quer vir. Parece que só tem vontade quando eu venho. Ah, não. Eu vou fazendo as calças. Ai, Miss Kimi. Não, não. Não, não. Oi, minha irmã. Você já melhorou? Não. Eu não quero que você melhore logo. Eu quero. Ai. Você ainda tá quente. Vou pegar o termóvel. Tá bom. Aqui. Ai, meu filho é febre. Ai, você vai melhorar. Garanto. Ai, que bom. Ai, ainda tá com febre. Quanto? 38. Ai. Vou cuidar de você, tá bom? Tá. Ai, vou pra pra nossa mãe não te dar remédio, tá bom? Eu vou dormir um pouquinho. Tá, vou chamar nossa mãe. Espere aí. Irmã, como você tá? Ai, eu acho que daqui a pouco eu vou melhorar. A mãe me deu de pirula. Mãe. 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 Ai. Mãe, eu posso mexer no celular? Pode. Tô, filha. Obrigada. Mas, mamãe, eu também quero. Mas eu pedi primeiro, mãe. Quem vai mexer primeiro? Então mexe as duas. A Kéveli mexe um pouquinho. Depois a Kéveli mexe um pouquinho. Eu vou dar primeiro, mãe. Kéveli, mas ela pediu primeiro. Depois você mexe. Mas depois ela vai falar que a gente vai dormir, que não dá, que amanhã, que... Ah, mas não dá, filha, hoje. Ah, que amanhã, que amanhã. Kéveli, depois você mexe. Mas eu não quero. Eu quero mexer, mãe. Chata. Então mexe você primeiro. Também não quero mais. Não, eu vou te mexer. Mexe você. Sempre isso. Por que não mexe as duas juntas? Eu não quero mais. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma coisa que vocês têm pedido muito. Tia, Clara, Valentina. Olha só, eu já achei que ia precisar. Kéveli, vamos escolher uma roupa? Tá bom. Qual você quer? O rosa. Segura aqui o rosa. Ai, que lindo com essa tiara. Ou o azul. A mamãe separou. Ai, que lindo o azul. Ai, eu quero o azul. É, o azul é mais bonito, né? Com essa tiara. É mesmo, Miguel. Ai, os dois combinam, mas o azul é mais bonito. Que vamos usar com o nosso saltinho salmão? Sim. Eu acho o cabelo melhor solto assim mesmo, né? É, com a tiara. Pega aí o saltinho. Vou pegar. Ó, mas tem a sandália também. Vamos ver qual que fica melhor? Eu acho que fica mais bonito o saltinho. Ó, a sapatilha. Segura aí. Sapatilha. Cadê o rosa? Ó. Nossa, e esse vestidinho eu contei? Não. O saltinho salmão. Eu vou ver se eu acho a sandália aqui. Pera aí. Então vamos trocar? Tá bom. Pronto. Que linda você ficou. Você também tá linda. Vamos agora? Vamos. Kebri, posso trocar a mel ou trocar a sara? Tá bom. Ô, Camille, se a fralda dela tiver suja, aqui tá a fraldinha. Se tiver limpa, você não precisa, tá bom? Tá bom, amiga, eu também. Até o peitinho dela. O pijama dela, se você quiser pôr. Que linda. Oi, Sara. Ai, tá um calor. Vamos tirar essa roupa? Aqui, ó. Roupinha. Vamos tirar essa roupa, tá um calor. Vamos lá. Vamos levantar pra tirar aqui o body. Ai, que linda. Tá um calor, né, Sara? Ela tava doentinha, mas ela já melhorou. Que bom. Vai pra escola. Agora aí vocês vão poder brincar. Opa. Vou segurar aqui a cabeça. Aí, a lua, né? Depois deu a mão. Vamos pro parque, tanto é muito passear. Deixa eu dar... Oxe, você tá comendo? Orango creme de leite. Nossa, que nem pra você me chamar, eu também quero. Vou pegar. Melhor coisa. Ai, nem pra você me chamar, né? Uma delícia, né? Não, 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 não. Ai, tá muito bom. A melhor coisa desse mundo. Ô, Kevin, lembra-se a sua caneta dessa daqui? Sim, por favor. Bom, ela não tá aqui, mas eu tenho essa daqui que é preta. Serve? Serve, obrigada. Kevin. Oi. Mas eu tava com essa daqui de matemática, produto de dificuldade. Ah, tá bom. Aí, olha. Ah, olha. Essa daqui, você vai dividir. Ó, você vai dividir cinco balas pra duas crianças. Ah, entendi. Aí, o que sobrou, que não vai dar mais pra dividir, você vai pôr aqui embaixo e vai escrever resto. Que não tem mais como dividir pras crianças. Então, aqui, tipo, eu respondo. Então, acertei. Vou te fazer os outros. Vamos assistir nossas séries favoritas? Tá, mas qual das duas? Tem Hoff ou Jesse? Jesse. Tá bom. Até que não está tão mal. Seria a garota punk do clube. Ó, meu lindinho. Ó, o figurou fofinho. Assim não vai cair mais. E eu sei que não quis machucar a mamãe. Não é? E eu sei que não foi. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto